Quase tudo pronto, décimo primeiro páreo, foi dada a partida pelo décimo primeiro páreo do programa, Glock Hand Cap, versão 2008, prova de Grupo 1, em torno de 10, Estados Unidos da América. Número 4, comentei, tuto de um cormenteiro, máquina, gratuito, número 2 por dentro, segunda, atacando, máquina, gratuito, pelo 3, o brasileiro, Basta, acento, a segunda, colocação, primeira, passada, suspira, cabeça por dentro, dos paus, corada na cerca interna, máquina, gratuito, correndo em terceiro, um cormenteiro, corre em quarto, a Nek Nekal, em quinto, para fora, vai correndo, Dominicão, em sexta, dois, três e quatro, cinco, correndo, Zeta Bay, último dos paus, corredor, girão, do Leto, 15, e na ponta, Cementator, tem dois corpos, vantagem, o filho da Gatehorn, criação da fazenda, Bom Deseo, brasileiro, Basta, número 3, da manto, pretinho, corre na segunda, colocação, que a máquina, gratuito, em terceiro, Dominicão, na entrada, reto, aposta, lá para fora, vai passando para a quarta, sobrou a Nek Nekal, a cabeça, por dentro, Dominicão, na quinta, colocação, muito longe, vários e vários corpos, Zeta Bay, correndo em sexto, a dois, o torde de cor, de Leto, 15, na última, colocação, primeira, pela segunda, metade, da reto, aposta, na ponta, Cementator, quadro, da manto, mantendo, correnteiro, assistente, segundo, Magna, gratuito, em terceiro, Dominicão, meio, curva, lá para fora, corre em quarto, a dois, corpos, a Nek Nekal, correndo, em quinto, longe, Zeta Bay, vazando, da cara, pelo torde de Leto, 15, vamos buscando, a grande, correnteiro, dos Estados Unidos, da América, Cementator, tem um correnteiro, assistente, afasta, por fora, tenta encurtar um pouco, um corpo, do primeiro, para o segundo, o quadro, mantendo, três, correndo, na segunda, colocação, a Zeta, em terceiro, lá, por fora, correndo, Dominicão, em quarto, cabeça, por dentro, correndo, competidor, Magna, gratuito, depois, a Nek Nekal, o torde de Leto, 15, Zeta Bay, na última, colocação, contorna, uma curva de chegada, que entra, na reto, na gestão, brigando, pela primeira, colocação, por dentro, Dominicão, por fora, Zeta, em cabeça, por cabeça, a Zeta, avança, por fora, o pretinho, brasileiro, filho da Gate, Arma, criação da Fazenda, a mão de zilha, para a cabeça, vestido, levantado, meio, curva, correnteiro, comenta, e quarta, em segundo, Aston, curadinho, nos paus, tem dois corpos, de Leto, 15, avança, por fora, tomou, segura, vem cortando, por fora, lá, vim, torde, leão, na ponta, Aston, de Galope, cruza, na fazenda, não, correnteiro, em primeiro, Aston, de Leto, 15, comenta, e, do Magna, gratuito, Zeta, boy, Dominicão, e, Anaki, Nekal, vitória, do brasileiro, Aston, filho da Spenda,